Segue eu no Instagram Só entrar no mapa Tô entrando ai vei Eita porra, vocês spawnam literalmente do meu lado Caraca que susto velho Vocês spawnam literalmente do meu lado Ó, a gente vai precisar fazer o seguinte É, a gente precisa pegar livro Ó, já tem cana aqui, perfeito Livro e ouro Acho que é uma vila Não, tô ligado, eu vi essa vila Não, acabei de achar ela aqui Mas a gente precisa pegar o máximo de cana de açúcar Eu acho que tem, mano, precisa ter vaca por aqui Eu vou pegar a vaca Então, do lado da vila tem aquele bioma lá da floresta Onde virou o Veno, a floresta do Twilight E achei uma vaca Achei uma vaca boa Que que tem nessa floresta de bom? Sei lá, geralmente spawnam vaca né Mas tem vaca aqui do lado, tá bom Nossa, tinha um monte de vaca, meu Deus Meu Deus Que ravina é essa aqui, cara? Jornando ATP, meu Deus Que que tá acontecendo, velho? Olha aqui, mano Vamos pegar essa vila, mano E a gente precisaria Meu Deus, velho Eu acho que, ó A gente vai precisar de 4 blocos de ouro E 4 barras de ouro Acho que o melhor seria a gente pro Nether tentar encontrar ouro lá, mano Que ouro é bem fácil se a gente encontrar uma abaixo Não, não, não Acho melhor fazer uma farm de... De... Piglin Porque aí, tipo, dá pra fazer isso E dropar um monte de item entrando Tô ligado, mano, mas tipo... Fora também que tipo, se a gente precisar de item futuramente A gente pode pegar na farm Sim, mas é que tipo... Esse mapa a gente só vai fazer o objetivo do vídeo e acabou A gente nunca continua jogando no mapa que a gente grava o vídeo? Não, mano Que bizarro Eu sempre fiquei esperando você abrir o mapa de novo pra gente jogar Ah, eu tô com 17 coros, eu vou fazer uma armadura Não, por favor, não faz isso Não faz isso Eu peguei um chapéu na vila de couro, mas eu nunca chutei ele, eu juro Cara, eu peguei um chapéu de couro e nem me avisei nada, velho Tomando couro Me joga os coros aí que você tem Não é possível que eu tô vendo uma coisa dessa Se eu errar esse portal vai ser muito triste, velho Que eu acho que não tem outro poço de lava por perto Eita, você tem um ferro Ah não, mano, você não fez isso não Tu não fez a porra de uma enxada Como que a gente vai acender o portal sem ter flint, velho? Eu imaginei que você ia ter, mano Porra, também imaginei que você ia ter Isso foi falta de comunicação então Então Vamos descer aqui então Vamos procurar mais um ferro Hã? O que você achou? Ferro Boa Agora a gente não precisa mais, vamos subir Mas sabe uma coisa que... Não sei se tu recebe muito Na real eu aceito a resposta Mas eu quero que você fale em vídeo Sobre o meme do Cadê a Porta Meu Deus, velho Ai cara, tem bicho pra cacete aqui fora Mano, eu entendo que muita gente achou isso engraçado A gente ficou muito feliz vendo um monte de animação A gente achou isso muito foda Mas pelo amor de Deus, velho Por que que é tão engraçado pra vocês, velho? Mano, é literalmente uma coisa que a gente pegou do Drake e Josh A gente só fez ali no momento Sim, mano, tipo Foi legal ali no momento Mas por que até hoje mandam eu e o Johan fazer o meme do Cadê a Porta, velho? Tá tudo né Eita porra, chama Fortaleza Não, não, é uma Bastion Here we go, é uma Bastion Meu Deus, tem muita galinha aqui no mundo normal, velho Ai, caralho, velho Ai Nossa, piglin dá dano, hein, filho Tá, vem cá, Breno Vem cá, Breno Vem cá, Breno Vem cá, Breno Vamo fazer o bom Me manda aí tudo que você tem de ouro Caralho Mas que porra é essa, velho? Manda aí, manda aí os blocos GG, moleque É isso A gente faz mais um Ô, caralho Mas tá de tiração, né, velho? Se liga Agora a gente vai ter que ser muito rápido Eu vou fazer mais um bloco E vai ter Quatro aqui Mais quatro aqui E um livro aqui Perfeito Tá, tô no criativo Pega essa porra, pega essa porra Eu também entrei no criativo agora Sério? Uhum Agora eu tô pro survival Ah, você entra junto Ah, então nice Esse É o datapack O datapack deixa a gente entrar no criativo? É, a gente pode craftar o criativo Que idiota, mano Pô, se eu simplesmente digitar bargame mod 1 Mano, vamo pegar coisa aqui de boa, ó Vamo pegar isso aqui Isso aqui Peguei um Funnel Elite pra mim aqui, padrão Eu vou craftar mais um criativo, mano Não sei você, mas eu vou craftar mais um Bom que a gente vai junto pro criativo, eu acho, né? Aham Então, tá de boa É isso Eu vou fazer um bagulho aqui Meio cursed, eu acho E eu não sei se isso aqui funciona aqui, mas Eu vou tentar Mano, ainda bem que você não consegue quebrar o portal frame, velho Senão ia ser muito frustrante Com certeza na primeira oportunidade você ia quebrar essa porra Ah, não, não, não Vai a merda, vai a merda, vai a merda, mano Cê tá tirando com a minha cara Não é possível isso, velho Será que acende aqui? Acende! Agora ir pro nether aqui não dá É, não dá A gente já fez isso em outros vídeos Tá, só falta pegar aqui flecha, né? A gente pode dar GM e sair voando Verdade Vamo pegar a GM aqui Fudeu Não, não, não Esse GM Vamo pegar o GM do bagulho Ô, caralho Cê tem um... Cê tem um crafting table? Ufa, cê tem Fazer game mod aqui Boa Eu vou sair voando Isso eu não acabo depois de um tempo? 10 segundos É bastante, né? É, peguei um monte de arquiplex Beleza Mas é só a gente craftar o bagulho e já era Eu vou levar aquela crafting table comigo Cê não vai levar É, eu tenho uma de madeira ainda Eu não vou levar mesmo Eu não tenho Eu tinha duas só Bom, não preciso se preocupar, Bruno Que a gente vai entrando criativo agora Sai voando aqui Padrão daquele jeito Boa Vem aqui de novo Fazer mais um criativo Daquele jeito padrão E é isso Do jeito mais difícil De zerar o Minecraft Ai, caralho Meu Deus Mano, tá tudo muito rápido agora, velho Mano, eu explodi O bagulho na minha cara Bem na hora que eu tiro o GM Nossa, que azar que eu tive Bom Pelo menos agora eu vou Tirar todos os bagulho aqui Mesa Trabalho Ah, não consegui pegar uma mesa de trabalho Coloca uma aí Valeu Manda uma dessas daí Dessa daí o que? Nossa dourada Uma serve mesmo Tá bom Bom, e agora como que a gente vai matar o dragão? Você quer matar ele como? Ué, na cama, né? Normal A gente pode matar Nossa, pior que na cama do GM é bom, velho Se liga Não, se bem que agora vai ser foda Matando na cama Não Mas esperar ele vir aqui pro meio Espera ele vir aqui pro meio Você quer usar o game mode mais uma? Queria Queria Encantar o arco pra encher o saco dele enquanto ele não vai lá pro meio Ah, acho que não Ah, ele tá vindo pro meio Caralho, eu esqueci de pegar as coisas Ai, ó, viu? Podeu Ah, velho, ele vazou Vamos deixar preparado aqui pelo menos Que isso? Os endermen vindo em mim, velho Vagabundo, mano Peguei power 5, legal Boa Tá, ele vindo, moleque Eu vou metralhar ele com uma cama, velho E é isso Bom, ele tá me metralhando de bafo Mas tudo bem Eu tô metralhando ele de flecha Vai vir pro meio não, amigo? Caralho, o sender dragon não quer vir pro meio Acho que você vai matar ele antes dele vir aqui pra cá, velho Não duvido, por isso que eu fui pegar a arco e flecha Pô, só queria fazer uma graça, explodir uma cama Ah, vai tomar no cu, cara Isso aqui dá dano pra porra Você me deu uma flechada, velho Meu Deus, ele tá batendo em muito endermen Vamos lá, ender dragon Vem pro meio, filho Mano, que isso é ender dragon? Eu queria muito que ele parasse de girar nessa porcaria de coisa Ele tá girando e pra baixo, velho Ele tá focando nos endermen, cara Será que eu vou colocar as águas na torre? Não sei, acho que não Nada a ver isso aí Boa, que eu nunca vi ele ficar assim A gente botou água na torre e ele bugou Verdade Ah, ele tá entrando no chão, velho Deixa eu uma ideia Vou explodir ele bem aqui Olha aqui, ele tá dentro do chão mesmo É, ele tá bugadão Filha da puta, mano Ele tá correndo pra caralho Ah, ele corre mais rápido que eu, velho Ai, você desceu Nice Boa Matei Ah, não, foi você E foi eu que matei Eu matei É, mas eu explodir a cama Só que você deu mais dano É isso Bom, o que que você... Ah, não Oh, oh, oh Eu voltei agora Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta